A gente atreveu o espinho e refletiu o que a gente esquecia Falta luz, mas era dia, dia Falta luz, mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando na loura Como se fosse um frontal Atreve a dieta na esquina Como se... Um chá pra curar essa azia Um bom chá pra curar essa azia Todas as ciências De baixa tecnologia Todas as ciências Ô menino, vocês ficam caralho Tem que falar baixo Se eu for ganhar nada terrível, vou cuidar Todas as ciências De baixa tecnologia Ô menino, você não pode estar brincando nessa hora não Já é mais de meia noite Não dá pra ouvir nas casas Dá sim Será que dá? Dá pra ouvir lá de 5 ou de 10 ou de 10 ou de 10? Dentro da casa não dá Vamos poder ligar agora a mãe e minha mão Não dá nem nada Essa é a mãe e minha emergência? Pô, vai Pô, vai Pô, vai Mais um fã Desvoltou mesmo, pra mim não voltou Paga a luzinho Tchau 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 Tchau